Olá, minha irmã! Olá, meu irmão! Bom, nesse mês de novembro, no Brasil, a Igreja realiza a campanha É Tempo de Cuidar da Evangelização. Nós somos cristãos em favor do Evangelho, em favor dos pobres, em favor da vida. E o gesto concreto dessa campanha é a realização da coleta do bem. Nos dias 21 e 22 de novembro, solenidade de Cristo, Rei do Universo, faremos esta coleta, a coleta do bem. Cristo é generoso, especialmente por causa de sua morte redentora na cruz. E pelo batismo, nós fomos enxertados nele, nós somos vinculados a ele, e por isso mesmo, nós também somos generosos. É solidário um coração que ama, um coração que doa com alegria. Nós somos igreja, somos comunhão, cuidamos da evangelização, cuidamos da vida, cuidamos dos pobres. Participe da coleta do bem, por meio de sua comunidade, procure a sua paróquia, e doe com generosidade e com alegria. Em favor da vida, em favor do Evangelho, em favor das ações da Igreja Católica, espalhadas por esse imenso Brasil. Coleta do bem, na solenidade de Cristo, Rei do Universo. Participe e informe-se. Coleta do bem. 21 e 22 de novembro. Solenidade de Cristo Rei. Abra seu coração. Doe a sua oferta. Solenidade de Cristo Rei. 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 Obrigado.